E aí galera, hoje é o primeiro dia da oficina de cobertura colaborativa aqui da MCA de Marataises. Eu sou a Joyce. Eu sou o Ian. Eu sou o João Vida. Eu sou a Yara. Eu sou o Phileme. Eu sou a Jennifer. E agora a gente está indo para a rua perguntar com as pessoas sobre o que elas estão achando sobre a MCA. Bora!